E o primeiro grande lance do jogo aconteceu ontem à noite. Você vê aí o Zuleta fazendo levantamento e Wagner Love de cabeça obrigou o Clareston a fazer grande defesa. O lançamento do Zuleta, você vê muita chuva, o campo alagado e foi por isso que o jogo parou ontem. E teve sequência apenas nesta tarde de sexta-feira. E o Atlético começou também tentando o gol. Alejo Cruz lançou o Zuleta, quase chegou na finalização. O goleiro Clareston atento, fez a intervenção, jogou pela linha de fundo. Escanteio para o Atlético, Alejo Cruz na testa de Luiz Felipe, não, mas do Romão sim, quase pintou o gol do Dragão. Guilherme Romão de cabeça, grande defesa do Clareston. Lançamento de Júlio Pacato para dentro da área, tentativa do craque com Correia, foi pela linha de fundo. Mais uma vez a tentativa do Correia de cabeça, mandando a bola para fora. Chegada do Dragão, Baralhas, tocou para o Wagner Love, inteligente, ele lançou o Daniel, que dominou e não perdoou. Gol do Dragão no Antônio Ascioli. Linda assistência de Wagner Love, com aço de Daniel, chute certeiro do camisa 11. Toda vibração de Daniel, recebendo o abraço do técnico Jair Ventura. Chegada do craque, bola em profundidade, João Celere chutou.